DJ Miércio Pedra DJ Miércio Pedra DJ Miércio Pedra Miércio Pedra Garoto Pedra da Cidade DJ Miércio Pedra Miércio Pedra Garoto Pedra da Cidade DJ Miércio Pedra Miércio Pedra DJ Miércio Pedra Garoto Pedra da Cidade DJ Miércio Pedra Miércio Pedra Garoto Pedra da Cidade DJ Miércio Pedra Miércio Pedra Garoto Pedra Garoto Pedra da Cidade Miércio Pedra Miércio Pedra